Era italiano, ele nasceu aqui, aqui no Brasil, mas o meu bisavô veio da Itália, o João Bertuzzi, inclusive tem a foto dele aqui, o quadrinho ali está o João Bertuzzi e a Marietta Poser, mas o Fioravanti, meu avô, nasceu aqui, mas o estilo da música do meu avô do Fioravanti era italiano, estilo italiano, tanto que ele tocava clarinete, ele tocava todos os instrumentos da banda, mas o instrumento que ele preferiu sempre foi o clarinete. E veja bem, a música, então a música Bertuzzi até 1942 ainda era uma música mais de estilo italiano do que gaúcho, ela só passou a ser mais uma música mais do estilo gaúcho a partir de 1942, quando o Tio Neide comprou a primeira gaita, aí quando o Tio Neide comprou a gaita, então ele começou a compor músicas do estilo aqui desse rincão, aqui desse lugar que a gente está, que daí já era um estilo mais gaúcho. E a primeira, o Tio Neide sempre falou que a primeira música gaúcha de baile, pra dançar barbaire, foi o cancioneiro das coxilhas, que ele compôs em 1942, o cancioneiro das coxilhas. Em 1942, quando ele comprou gaita, que começou a tocar, estudar música, a primeira música que que ele compôs é o cancioneiro das coxilhas. Fui passear lá na cidade, no meu fredor, no jantor, veio a volta na praça, uma moça me chamou, bebendo um cavalo preto, oito mil coxilhas e os dois, se me ardei um pra hoje, gaúchilha também sou. Não venho cavalo preto, não venho ele para negócio, não há lucro, não me empreste, quando ele eu não tenho esforço, não há prata e nem há ouro, ou quem consiga o tal de borde, Se prender o cavalo preto, depois eu sigo na morte Gaúchim, gaúchim, aperte bem minha mão Bebeu o cavalo preto, que eu te dou meu coração O gaúchim, gaúchim, aperte bem minha mão Bebeu o cavalo preto, que eu te dou meu coração Bebei na mão da gaúcha, num prado tão delicada Puxei ela pro meu lado, se chegou toda curada Olhei em seus olhos verdes, naquelas faces gostadas Hoje leva meu cavalo, ele não tem custada Dei meu preto, óbvio presente, arranjo outro se eu puder Me entreguei pra gaúchim, ela faça o que quiser Agora que eu me dei, meu fraco, todo é mulher E o cavalo preto, óbvio presente, voltei pra casa de afé Gaúchim, gaúchim, nasce um rancho pra nós dois Voltei o cavalo, vai hoje teu coração pra nós dois Hoje em volta, no chico, faça o rancho pra nós dois Voltei o cavalo, vai hoje teu coração, vai em todos Obrigado.